Aleluia, paz do Senhor meus irmãos, quantos estão alegres por estar na casa de Deus essa noite, amém? Abra sua Bíblia em Lucas 13, 6 ao 9, quem encontrou diga amém, diz a Bíblia, então Jesus proferiu a seguinte parábola, certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela não achou, pelo que disse ao viticultor, há três anos venho procurar fruto nesta figueira e não a acho, podes cortá-la para que não, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra, ele porém respondeu, senhor, deixa ainda este ano até que eu escave ao redor dela e ponha esterco, se vier a der fruto, bem está, se não mandarás cortá-la, amém? Irmãos, viver por propósito e não por permissão, levante a sua mão para orar comigo, pai nós te adoramos nesta hora, louvamos pela vida de cada irmão que deixou sua casa e está no templo esta noite, fala conosco Espírito Santo, tu tens liberdade para falar neste lugar, em nome de Jesus, amém e amém, podes sentar irmãos. Nesta parábola, Jesus está falando de uma planta, a figueira e talvez venha até a nossa mente que é diferente do ser humano, mas na verdade Jesus estava falando do ser humano, estava falando da nação, estava falando de oportunidade e precisamos lembrar que Jesus sempre usou estas figuras, o machado está posto à raiz da árvore, ele não estava falando de cortar árvore, nem de um lenhador, mas ele estava falando de juízo das pessoas como árvores, ou ele disse, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o viticultor, então ele estava falando de uma forma simbólica que ele era, é uma árvore, uma figueira, ou melhor, uma videira, então no capítulo 5 de Isaías, o cântico da vinha, onde o povo de Israel e uma videira, é uma videira e o Senhor está falando, então podemos ver que muitas vezes é usado essa linguagem figurada, na questão da vinha do capítulo 5 de Isaías, ele fala que o seu povo é a vinha, o seu povo é a vinha e a vinha, ele tinha pegado as melhores sementes, plantado naquela terra, esperou que desse as melhores uvas, mas infelizmente deu uva brava, e se tornou isso num cântico, e ele disse, o que eu posso fazer pelo meu povo que eu ainda não fiz? Então meus irmãos, é, esta figueira, ela não era fruto do acaso, essa figueira plantada, a Bíblia está limpando lá, e de repente abana lá a toalha, e cai lá no quintal, e nasceu um pé de abóbora, e pronto, nasceu ali no meio do mato, e foi, não, a Bíblia Sagrada diz que esta figueira foi plantada, foi plantada, e ela não era, então fruto do acaso, ninguém aqui está aqui acidentalmente, você não está aqui acidentalmente, mesmo que o que te trouxe aqui foi algo que parece realmente coincidência, que parece realmente que não tem nada de extraordinário, mas eu quero dizer a você, ninguém está nessa casa essa noite por acaso, você foi plantado, há um propósito com a sua vida, aleluia, irmãos, e sabe que descobrir propósito às vezes demora? Às vezes demora, às vezes a gente fica perdido nas ideias, perdido nas opiniões, perdido nos pensamentos, e se tem uma coisa difícil, é quando o que Deus tem para você, é lógico, vem do alto, e você fica procurando opiniões paralelas, verticais, ou seja, horizontais, quando na verdade o propósito vem do alto, dificilmente as opiniões laterais, elas poderão influenciar de uma forma positiva, porque se eu fosse ouvir opiniões laterais, eu não estaria aqui hoje, eu estava fazendo errado, minhas escolhas estavam erradas, as minhas decisões eram uma loucura, eu estava fora da casinha, as pessoas diziam para mim, cara, tu é doido, irmãos, Deus não conta com gente normal, para cumprir propósitos dele, meu irmão, não existe nada de normal em quem se decide a cumprir propósito de Deus, quantos estão entendendo, amém? Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, queridos, não somos uma semente acidental, talvez o próprio dono a plantou ali, e é interessante, imaginem, vamos falar de uma linguagem assim, simplificada, se ele plantasse mais um pé de uva, era fácil se esconder, porque ali era uma vinha, mas uma figueira, irmão, não dá para se esconder no meio de uma vinha, porque o fruto dela é exclusivo, isso fala da onisciência de Deus, não tem como se esconder, você é único, exclusivo, na onisciência de Deus você não está misturado com nada, você é como essa figueira, no meio de uma vinha, só ela, ela era mais alta, ela era maior, o fruto dela era diferente, ei, você é diferente, você não é igual a ninguém que está aqui, o que Deus espera de você é único, só pode sair de você, ah, pastor, outro pode fazer o que eu faço, é mentira, isso não é verdade, ninguém pode fazer o que você faz, ninguém pode fazer o que eu faço, eu sou exclusivo, fui chamado para uma obra exclusiva, se eu não fizer, ninguém toma o meu lugar, amém? Aleluia, fica o vácuo, do que você vai fazer, fica o vácuo, meu irmão, não tem como, e entenda uma coisa, que falar, precisamos falar para pessoas, para nós mesmos, que nós temos um privilégio, viver é um privilégio, acabamos de perder uma irmã, a irmã Celeste, partiu com o Senhor, vítima do Covid, vítima de Covid, nada, nós não somos vítimas de nada, quando nós vivemos dentro de um propósito de Deus, irmão, Paulo disse, quem eu tenho contigo morte? Paulo estava preso na prisão romana, e dizia, eu sou prisioneiro de Cristo, ele nunca disse que era prisioneiro de Roma, era prisioneiro de Cristo, e ele disse assim, eu estou preso, mas o Evangelho está solto, meus irmãos, ninguém consegue, na verdade, segurar, alguém que Deus tem um propósito, e é interessante, nós observarmos que, existe um propósito, algo diferente, figueira na vinha, é simplesmente, dar fruto diferente, de tudo que está a minha volta, ei, Deus não procura em mim, o que procura em você, e Deus não procura em você, o que procura em mim, em cada um de nós, ele procura um tipo de fruto, um tipo de ação, um tipo de atitude, porque nossas vidas tem propósitos diferentes, uma para com a outra, por isso que nós somos membros, membros do corpo de Cristo, cada um com sua ação, cada um com sua atividade, eu só não posso ficar inativo, em um ato profético, Deus espera algo diferente de mim, diferente de você, produzir, irmãos, o que ninguém poderá produzir neste lugar, é o que Deus espera de você, era o que o dono da vinha esperava daquela figueira, que ela produzisse o que ninguém mais poderia produzir naquele lugar, a Bíblia diz, sua vinha, Deus nos coloca em seu território, o território é de Deus, ninguém está plantado fora do território de Deus, a Bíblia Sagrada diz, que Ele plantou a figueira na sua vinha, o Deus de Israel, é o Deus da igreja, o território dEle, continua sendo o território dEle, onde Ele nos plantou, é território de Deus, pastor, o lugar onde eu vivo, onde eu estou, a família que eu pertenço, é o inferno, não, é território de Deus, o Senhor te plantou lá, e é para fazer diferença naquele lugar, aleluia, eu já falei, você não caiu do cesto da semente, você não caiu do cesto da semente, foi aberta uma cova, um jeito, do tamanho certo, a semente foi jogada dentro, a terra foi puxada para cima, e ela começou a germinar, e alguém estava esperando, aparecer, as folhas, o primeiro brotinho na terra, foi esperado isso aparecer, essa figueira, irmão, ela foi plantada, e esperada crescer, alguém olhando para o lugar onde te plantou, alguém de olho no lugar onde você foi plantada, porque a cova foi aberta para você ser plantado nela, e você está, simplesmente, diante dos olhos daquele que tudo pode ver, Deus nos coloca no seu território, onde Ele pode nos monitorar, pode observar, onde tudo é favorável para cumprirmos os propósitos dEle, por mais difícil que seja o lugar que você está, quem te monitora é Deus, irmãos, e eu quero dizer a você, a semente tem capacidade de se desenvolver nos lugares mais diferentes que você possa imaginar, e como é bom, quando nós sabemos, que a nossa vida tem um propósito diante do Senhor, nós não podemos brincar com o propósito, diz a Bíblia Sagrada, que o dono da vinha passou pela figueira, e diz que procurou fruto nela, o dono da vinha não olha de longe, ele procura fruto, não é olhar de longe, e ver se tem fruto, não, procurar é diferente de ver, de olhar, procurar é ir de baixo, olhar para cima, de galho em galho, ou seja, esse Senhor não estava, irmãos, exigindo desta figueira, que ela estivesse carregada, porque, quem está carregado, não tem necessidade de se procurar, você não procura nenhuma árvore que está carregada, você só procura em uma árvore, onde os frutos são mínimos, nas suas folhas, envolvidos no meio dela, é só assim que se procura, porque quando tem muito fruto, você não procura, você só chega e puxa, esse Senhor não é tão exigente, irmãos, eu quero dizer a você, Deus não exige de você, que você esteja carregado, com as suas pontas, encostando no chão, com dificuldade de carregar, não, mas Ele espera chegar perto de você, e não sair sem nada, oh glória a Deus, Ele procura chegar, e sempre ter algo, aleluia, por quê? porque Ele te deu todas as condições, para produzir fruto, o lugar que Ele te deu, é um lugar escolhido, onde Ele plantou, é um lugar com propósito do coração dEle, por essa razão, meu irmão, não reclame, o lugar que você está, foi marcado por Ele, o território em que você está, foi identificado por Ele, você está lá, porque Deus tem um propósito, para a sua vida, quantos crê, que não estão no acaso, estão vivendo o propósito, amém? em nome de Jesus, meus irmãos, para nós terminarmos daqui, eu quero ser rápido, procura, o dono da vinha, ele não é de longe, ele procura fruto, ou seja, ele vem de perto, ele vem próximo, e diz na Bíblia, da dificuldade desta árvore, há três anos, isto fala, da paciência de Deus, irmãos, Deus tem paciência conosco, não é Nelson? Nelson ficou um monte de tempo, afastado da igreja, aí Deus colocou ele, do lado da Kátia, coração desse tamanho, a Kátia tem, o Nelson estava contando, o testemunho dele, que chegou em Jaraguá do Sul, com uma malinha na mão, sem conhecer ninguém, nessa cidade, estava indo para Joinville, Nelson, chegou aqui, ele olhou para essa cidade, se eu gostei dessas idades, eu acho que eu vou ficar aqui, não era você, era Deus dizendo, eu vou te plantar aqui, porque lá na frente, aleluia, eu tenho coisas maiores, para a tua vida, e o Nelson tem um coração, também desse tamanho, para ajudar, nas coisas de Deus, e eu vejo vocês aqui hoje, eu digo, Deus é tremendo, meu irmão, Deus é bom demais, aleluia, eu quero dizer a você, que está nessa reunião, eu estou olhando para pessoas, que foram plantadas, no lugar certo, oh glória a Deus, pastor, ali não vai dar certo, eu tenho que ir para outro lugar, pastor, não vai fechar o negócio aqui, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não muda de endereço não, produza lá onde o Senhor te colocou, é lá, que Deus quer que você produza, que você seja uma bênção, no meio de tudo aquilo, que você está vivendo, só você é capaz de produzir, o que Deus espera, o que Deus planejou, a paciência de Deus, espera por nossa mudança, irmãos, sabe o que é longanimidade, longanimidade não é tolerância, tempo irmãos, tempo não é algo, que nós podemos administrar da nossa forma, tempo, dias que passam, dependendo da vida que eu estou vivendo, se eu acordei de novo esta manhã, e se eu pude respirar novamente, Deus está dizendo, ei, mais um dia, eu estou dando para você, por favor, lembra de que eu quero colher algo na tua vida, aleluia, lembra de que eu tenho um propósito contigo, não dá para brincar com oportunidades, não dá para brincar com aquilo que Deus concede a nós, queridos, três anos, diz a Bíblia, a paciência de Deus espera por nossa mudança, por nossa disponibilidade, quantas vezes nós ficamos teimando com Deus, teimando com seus propósitos, lutando contra os propósitos de Deus, desobedecendo a vontade dele, mas a paciência de Deus é a coisa mais linda que existe, porque na paciência de Deus existe, existe um monte de coisas que acontecem, oportunidades, palavras, conselhos, encontros, tudo isso está dentro das oportunidades de Deus, meus irmãos, até o momento em que o Senhor dá a sua sentença, do momento que Ele começa a trabalhar conosco, até que Ele dá a sua sentença nesse texto, muita coisa aconteceu, a sentença é dada por dois motivos, primeiro pelo tempo, há três anos eu venho procurar fruto, três anos, ou seja, em outras palavras, o Senhor está dizendo, filho, agora, eu vou tratar, porque o espaço ocupado, para que ela está indo ocupando inutilmente a minha terra, diz aqui na parábola, a parábola está falando que o Senhor estava falando de espaço, se nós formos pensar em espaço aqui no Brasil, irmãos, espaço aqui não é o problema, mas lá naquelas regiões de Israel, um pedacinho de terra era algo muito valioso, muito valioso, e Ele queria que cada espaço ocupado, por alguém que Ele plantou com propósito, fosse retribuído com ações, retribuído com fruto, esse espaço em Israel, ele é importantíssimo demais, eu quero dizer a você em nome de Jesus, no espaço em que você está, Deus espera que algo aconteça, no espaço em que você vive, Ele quer oportunidade para agir através de você, através da sua vida e através da minha vida, precisamos entender, que os espaços concedidos por Deus, precisam ser bem utilizados, cada oportunidade, a importância que ela tem, ontem eu estava, o Lucas ontem mandou, umas fotos aqui, da reunião dos jovens aqui, eu estava vendo, está ali o Vini, estou vendo a Fernanda ali, e ontem eles tinham, fizeram aqui uma reunião, para receber as pessoas novas da igreja, e fizeram ali, um passaporte, um negócio muito criativo, muito bacana, e eu fiquei pensando comigo, estava conversando com a Gisela, estava dizendo, meu Deus, as pessoas podem fazer milagre, com o espaço, que Deus lhes concede, tem pessoa que vive reclamando, que não tem oportunidade, mas tem pessoas, irmãos, que não precisa você abrir muito espaço, basta uma covinha e plantar, ela vai conquistando o espaço dela, não fica reclamando, aproveita o espaço, que Deus te deu, e produza dentro dele, irmãos, terra, espaço, é coisa preciosa, principalmente terra, onde o Senhor tem liberdade de operar, na mão, exemplo, para nós, ele pede, duas cargas de jumenta de terra, para ele levar para a terra dele, porque ele queria abrir um espaço, para Deus, onde ele vivia, e ele queria dizer, aqui nesse pedacinho de terra, onde eu estou, quem vai mandar, é Jeová, é Deus, que vai mandar agora aqui, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, ocupa aquele lugar, que Deus te deu, e diga, quem domina aqui, é o Senhor, eu vou produzir, no lugar, em que ele está me dando, para produzir, ao invés, de eu ficar reclamando, e querendo mais, quando abre a contagem, diz a Bíblia, o Senhor, deixa, ele diz, eu quero que corte ela, porque ela ocupa lugar inutilmente, mas o viticultor, o que cuidava da vinha, disse, Senhor, mais um ano, dá para mim, eu vou trabalhar com ela, eu vou, cavar ao redor dela, e eu vou, regar, e vou colocar adubo, e o ano que vem, ela não vai decepcionar, abre uma contagem, a contagem de um ano, abre, irmãos, como é bom viver, por propósito, e não, por misericórdia, vou te dar mais um ano, rapaz, vou te dar mais dois anos, irmãos, para que, eu a escape, tirar as bases, existentes, talvez, alguém vai começar, a se sentir, meio sem chão, às vezes, Deus tira, para colocar algo novo, nessa base, às vezes, ele tira o que está ao redor, e eu me sinto, meio perambulando, meio balançando, meio sem segurança, eu tenho notícia boa, para te dar, se você está sentindo, meio balançando, é o Senhor dizendo, eu estou tirando, o que você confiava, para colocar, o que eu quero, que você confie, eu estou tirando, o que te firmava, para colocar, algo que eu sei, que vai te firmar, não adianta, irmão, você ter boa aparência, mas ele não achar fruto, nas nossas, nos nossos galhos, não achar fruto, em nós, eu quero dizer a você, é melhor, às vezes, ser meio surradinho, judiadinho, mas tem fruto, pendurado nos galhos, é melhor você, não ser muito viçoso, mas dá para ver fruto, de longe, às vezes, levam as pedradas, por ali, é gente tentando, derrubar o fruto, mas não tem problema, é melhor, levar pedrada, do que levar, o juízo de Deus, por não produzir nada, no reino, queridos, para encerrar, ele disse, deixa eu pôr estrume, nela, eu vou tirar a base, vou colocar aqui, um esterco, o ano que vem, o senhor vai ver, que vai mudar, quantos crê, que Deus é capaz, de mudar a nossa história, aleluia, ele é poderoso, para mudar a minha história, o que você está fazendo com o tempo, o que eu estou fazendo com o tempo, porque aqui pregação, irmãos, a pregação, não é algo, direcionado para lá, a pregação, envolve o ambiente, envolve quem prega, envolve quem ouve, que o Espírito Santo, possa nessa noite, falar ao nosso coração, e dizer, filho, mais um dia, mais uma semana, diz a Bíblia, Paulo disse, três e oito filipenses, se em deveras, considero tudo como perda, por causa da suma liberdade, do conhecimento de Cristo, meu senhor, por amor do qual, perdi todas as coisas, e as considero, esterco, Paulo, tudo que ele perdeu, ele foi jogando, aos pés, para o crescimento, não fica correndo atrás, do que perde, joga isso nos pés, e diga, senhor, eu perdi, mas está aqui, é esterco, vai ajudar eu a crescer, tudo que você perder, por Cristo, amizade por Cristo, valores por Cristo, tudo que você perder, por Cristo, prejuízo por Cristo, não fica chorando, por isso não, joga isso no chão, e cresce em cima disso, que você está perdendo, nós não podemos chorar, irmão, por coisa perdida, nós temos que glorificar a ele, porque nós estamos, vivendo com propósito, eu quero que você fique de pé, porque eu quero orar, nesse momento, o que eu estou tentando conservar, é o que ele está tentando usar, para me ajudar a crescer, queridos, que nenhum de nós, que está aqui nessa noite, possa ter contagem aberta, que nenhum de nós, possa estar vivendo, esse tempo de misericórdia, mas se tem alguém, vivendo esse tempo de misericórdia, o Espírito Santo, te trouxe aqui, para dizer, ei, eu estou cavando, ao teu redor, estou dizendo, vou jogar esterco aí, porque você tem agora, um tempo determinado, para produzir, e o Espírito Santo, diz a você, eu vou te ajudar, a produzir no reino, aleluia, você não será, só uma sombra, você será, uma árvore frutífera, você não será, só alguém, que ocupa um espaço, você é alguém, que dá lucro, no reino, Satanás, tem que perder, por sua causa, e o céu, tem que ganhar, por sua causa, irmãos, o diabo, tem que ter raiva, de você, e Deus, tem que ter, prazer, da tua vida, o inimigo, tem que ter, desejo, de derrubar, mas o céu, tem que ter, desejo, de fazer, permanecer, em pé, não pode ser, ao contrário, não pode ser, ao contrário, não pode ser, propósito, de Deus, me cortar, irmão, quando é, propósito, de Deus, me cortar, eu já não estou, mais no ambiente, quando é, propósito, de Deus, me cortar, é só, corpo, presente, alma, espírito, já foi, mas, quem tem que correr, atrás de você, para te cortar, com um machado, é o diabo, meu irmão, e o Espírito Santo, está do outro lado, dizendo, aqui não, Satanás, aqui não, aqui não, essa árvore, é preciosa, isso aqui, fui eu, que plantei, vou colher, fruto dela, e ela vai ser, benção, na minha casa, quantos creem, que você é a árvore, plantada pelo Senhor, para dar fruto, levante a sua mão, e ore comigo, pai, nós oramos, nessa hora, pai, glorificamos o teu nome, pela vida dos teus filhos, que vieram ao templo, nessa noite, estou falando, a árvores frutíferas, Senhor, estou falando, a filhos fiéis, estou falando, a homens e mulheres, moços e moças, Senhor, que foram chamados, por propósito de Deus, aleluia, Senhor, eu creio, que não há contagem, regressiva, que foi aberta, pela vida dos teus servos, mas se há, essa noite, é noite de conserto, essa noite, é noite de reconciliar, essa noite, é noite de reconhecer, que ninguém, aqui foi semente, que caiu no chão, e nasceu por acaso, estou falando, para uma igreja, que tem propósito, nessa cidade, glorifica o teu nome, através da vida, do teu filho, pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, e circula, o amor, tu teus frat databases, tudo esse mee number, e moisturizar, em nome de Jesus, eu não teco am Foundas, ecome de Jesus, o amor, em nome de Jesus, o amor, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.